. 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 Beleza, então bora Tô suando feito prostituta em igreja Que isso? Dessa puta pra igreja? Por que não? Andou, véi Ei, cuidado Eu tô enfiando, véi Não deixem vencer em você Tá bom Vamos acabar com eles Deixa eu ir por aqui que é melhor Tá bom Celeste Eu disse Celeste Puta que pera, não Ah, vambora, véi Pensei que ia dar certo, mas não deu Eu devia ter vindo aqui rapidão já Acho que já de primeira, tá vendo? Caraca, não pegou Acho que foi Eu fui do outro lado, véi Passei um pouco aqui agora, mas tá bom Vai, 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 vai Nossa, véi Tá pica aqui a mira, má Pô Ah, mas eu falei mó pelona, véi Não vale não Pera, cabeçanha Pá Pá Obrigado Ô, meu Deus Acostumava que eu tenho essa fãs aqui Minha empresa que faz o jogo, né? Então É a vida Sim, desconsível Tá bem, aguenta aí Vou ver se acho outro caminho Pá Pá Beleza, conseguiu Eu dei uma vacilada ali, tipo de... Era a gente ter matado os caras no furtivo, mas tudo bem Pá Ah, preda Hehehe Tudo tranks Seguiu o jogo Eu vi que aqui não tinha muito caro, se não... Eu ia ferrar um pouco mais Ah, perfeito. Valeu, Galvez. Nate, você deve estar perto do primeiro local de escavação. Ok. Ah, já viu já que cornova. Beleza. Você deve estar perto do primeiro acampamento. Eu plantei mais quatro explosivos por cima, mas vocês tem que limpar a área antes de ser mais explosivos. Mas peraí. O que que tem isso aqui então? O que tem aqui? Normalmente tinha um tesouro, sei lá. Eu nem lembro se eu peguei, mas como eu te peguei então? O jogo não está ali? Não é possível não ter nada ali. Esse caminho aqui não tem nada lá, nenhum tesouro. Tô, 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 tô. Até porque eu to vendo aqui é só de ser normal. Ah, só já tinha muito cara. Que eu me lembre. O problema é que não tem como é agachado, né? Eu não ouvi você falando assim, né? Então vai no Vapo. Deve ter... Ação não deve ter naquela caixa ali. E tá bom. Chega mais. Tem um cara ali em cima e tem um cara lá de costa. Tá de costa, velho? Tá de frente, nem tô vendo direito. Tá de costa, né, Carmo? Tá, velho. Tá de costa. Olha que eu tô olhando pra cá, não dá pra ir agora. Que cara não vai sair dali, velho. Corno. Sai daí, viado. Ai, já vi, não tinha o que fazer lá. Eu morro. Eu ficar likedando! Eu vou me surpreender! Eu vou me levar! Eu vou me levar! Eu vou pegar na sua arma aqui! Ok. Oh, jen, 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 jen. Ok. Beleza. Certo, temos que encontrar os explosivos e almas. Não, 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 cara cá. Explosivo. O que eu me lembro tem um aqui. Aqui já no comecinho já tem um já, se eu não me engano. Aqui, ó. Nossa, aqui tem quatro, velho. Ainda temos que armar três explosivos. Explosão. Tem um aqui? Opa. Ok, tem aqui. Agora só faltam mais dois. Tá bom em matemática, hein, Sully. Net, precisamos armar os explosivos, é bom. Não tô ligado, do melhor. Pera aí, aqui. Certo, mais um e damos um fora daqui. Ok, ok. Ok, ok. Vou até achar. A, já está, já já o meu coberta do caverna. Vou para finalizar. Vá para finalizar. Não, não, vou para finalizar. Eu vou para finalizar. Vá para finalizar. Vamos no, vamos lá. Tá. Não. Um, é... Tem um auto aí, com o outro. Opa! Ótimo! Foram todos! Agora uma visitinha ao senhor Lazarevich! Gol! Cargado! Opa! Opa! Não alcança o carro! Vem aqui e eu te dou um pezinho! Ngh! Beleza! Vamos lá, Bruno! Então pula! Belo traseiro, Sully! Valeu! É isso aí, garoto! Beleza! Ah, deve ter tido um tsunami pra jogar os navios tão longe do mar! Não, só um... Posto de Sniper, provavelmente! Parece abandonado! Sniper, carai! Acho que não tem como entrar nessas... Cabaninha, não! Vambora! Pra baixo! A bomba estragou de novo! Ah! Essa merda tá sempre quebrando! Vamos consertar isso pra dar o fora daqui! Parecem desarmados! Não são muitos! O que a gente tá esperando? A gente dá conta deles! Não sei se ele talvez... Au! Vamos para o alto! Mão para o alto! Gostou dessa! Gostou dessa! Gostou dessa! Gostou dessa! Gostou de novo! Gostou dessa! Pô! Pimba! Tá bom! Caraca! Chega de frescura, garoto. Vamo? Já eu entendi. Como é assim de frescura? Puta socorro, vei. Quer apostar que essa mangueira vai dar no acampamento? Você sempre segue a mangueira. Como em Montreal, né? Entendi. Nunca vai se esquecer disso, né? Opa! Acabou esse vídeo por aqui então, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique no gostei. Valeu! Falou!